Música Começando mais um programa Auto Show aqui pela sua, pela minha, pela nossa TV Brusque. Brusque, 160 anos. Aniversário de Brusque durante essa semana, dia 4 de agosto. Então, Brusque que já teve tantos motivos para comemorar, hoje passando uma fase difícil em função da pandemia, né? Mas, nós estamos aí, né? O povo brusquense, um povo trabalhador que não para de trabalhar, não descansa, não cansa de trabalhar. Povo ordeiro, povo honesto, povo de Brusque. Parabéns, Brusque, 160 anos. E vamos começar o programa Auto Show na Auto Mega Renault. E agora, estamos aqui na Auto Mega Concessionária Renault para Brusque e região. E aqui, ao meu lado, grande Silvia, que vai nos falar hoje sobre seminovos. A Auto Mega Renault, ela não vende só carros zeros, ela vende também seminovos. Aquele seminovo que o seu amigo deixou aqui, ele veio aqui, trocou, pegou um zero e deixou o seminovo dele. Ou carros que eram usados aqui pela Auto Mega ou pela própria Renault no Brasil inteiro, né? E são destinados às concessionárias carros que têm bem pouco tempo de uso, que eram usados como test drive. É isso, né Silvia? É isso, nós estamos hoje com o test drive Logan, ele é um carro praticamente novo, né? A gente usava só para fazer o test drive na quadra aqui com os clientes. Com a quilometragem super baixa, uma quilometragem de 5.700 km. E um valor bem abaixo do preço normal, né? E um carro completo, é um dos carros top do Logan, né? Como completo o carro. Então vale a pena conhecer, vale a pena vir ver. Você está saindo com um carro praticamente novo, tá? Com a quilometragem baixa e com o valor bem abaixo do preço do novo. É isso aí, confira. O gurizinho está mostrando o carro. Nós vamos mostrar o carro aqui para vocês verem. Esse é um Logan. Esse carro que ano ele é, Silvia? É 2019 ou 2020? É um modelo 2020, ano 2019, modelo 2020. Esse carro é completo. O gurizinho está mostrando aí para vocês. Excelente opção, completa. Ele inclusive tem rodas de liga leve, né? Muito bacana esse carro. E esse... Ele tem kit multimídia também, né? Mostra o gurizinho, mostra o carro, gurizinho. Mostra o kit multimídia ali para a galera ver. E esse carro, ele tem um porta-mala muito grande. Nós vamos mostrar aqui o porta-malas do carro. Mostra o carro, gurizinho. Mostra o carro. Gurizinho está mostrando o carro aí. Porta-malas enorme. Muito legal. Esse é um Logan. Ele era usado como test drive. Tem a quilometragem baixa. É um carro 2019, modelo 2020. Câmbio automático. Muito legal esse carro. E esse porta-mala deles é enorme. O Logan tem um porta-mala muito grande, né? Esse porta-mala tem... Quantos litros esse porta-mala, Silvia? É 510 litros. Então, é um carro sedã. Para quem quiser viajar, para a família, é um carro perfeito, tá? Um carro grande, espaçoso, confortável. Então, vale a pena vir na concessionária e conhecer esse carro. Legal. O gurizinho está mostrando aí. É um Logan 1.6 automático, completo, com kit multimídia, rodas de liga leve. Esse carro 2019, modelo 2020. Aqui na Auto Mega concessionária Renault, para Brusque e região. Venha conferir. O preço? O preço? Tan, 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 tan. Venha para cá e descubra o preço. Está bem abaixo da tabela, porque eles querem vender esse carro. Vem para cá. Auto Mega. Promoções, qualidade, preço. É aqui. E aqui nos seminovos da Auto Mega, tem mais um Renault Logan, né? Esse aqui na cor branca. Mas o que eu queria mostrar para vocês, era essa Captur. Mostra o carro, gurizinho. Mostra o carro. É uma Captur 2018. Essa Captur, ela era usada na fábrica da Renault, para o pessoal andar lá dentro. Ela está com 24 mil quilômetros. É um carro 2018 com 24 mil quilômetros. É isso, né, Silvia? Isso. É um carro completo também. É um modelo top. E com quilometragem baixa. É um outro seminovo nosso, que é um estado de... Está saindo um carro novo, praticamente, né? Estado de zero, essa Renault Captur, aqui na Auto Mega Concessionária Renault para Brusque Região. O gurizinho está mostrando esse carro. É uma Captur, ela é top de linha. Bancos em couro, câmbio automático, kit multimídia. E ela era usada lá dentro da fábrica da Renault, né? É bem bacana essa parte, né? Porque é um carro que bem pouco foi rodado, né? Você veja que ela é uma 2018. No entanto, está com 24 mil quilômetros. Ela está bem abaixo da quilometragem, né? Então, você vem aqui na Auto Mega e converse com um dos atendentes aqui, dos consultores, né? De venda aqui da Renault. E faça um bom negócio. Não é isso, Silvia? Isso. Você vem comprar um carro seminovo aqui, vai sair com um carro praticamente novo. Um carro com quilometragem baixa e um carro perfeito, né? Completo, conforto. Essa Captur aqui é uma top de linha, com banco de encouro, kit multimídia, sensor de estacionamento. Então, você está com um carro completo. Um carro 2019. É 2018, né? É um carro 2018. Com estado de praticamente carro zero. Legal. O gurizinho está mostrando para nós essa Captur 2018. 2018, esse aqui, rapaz, esse carro aqui é o carro top da Renault, né? E a Renault hoje tem uma tecnologia muito avançada, né? Ela, inclusive, ela se juntou, né? Ela comprou, aliás, a Nissan. Então, você lembra daquele filme Velozes e Furiosos, onde tinha aqueles carros da Nissan e tal, que era top, né? Então, a Renault comprou a Nissan. E ela está trazendo toda a tecnologia que já tinha nos carros da Nissan e agora também aqui traz para os carros da Renault. Então, você veja que você está bem servido com o carro. Inclusive, a parte do motor, né? Agora, os motores da Renault, eles não vêm mais com correia dentada, né? Eles vêm com corrente de comando. Então, é um sistema que não dá manutenção. Você não precisa ficar trocando a correia dentada a cada 60 mil, 70 mil quilômetros, como era antigamente, né? Agora, esses motores trazem essa nova tecnologia, né? E é muito legal isso, né, Silvia? Isso, é perfeito. É mais segurança, né? Você tem mais segurança com o seu carro, para viajar, para estar na estrada. Então, a Renault, você se preocupa muito com isso, né? Silvia, a Renault, ela fica onde exatamente, aqui em Brusque? Ela fica aqui na Avenida Auto Renault, 135, centro de Brusque, bem no início da Avenida Auto Renault. Estamos esperando vocês. Nosso telefone é 344-0100. Ok, 344-0100. Ligue para cá para tirar qualquer dúvida. Aqui na Auto Mega Renault. E agora, estamos aqui na oficina da Renault. Gurizinho, mostra lá, ó. Oxisanitização, R$ 39,90. Rapaz, você traz o seu carro aqui. Eles têm essa tal da oxisanitização, que é um serviço que é feito dentro do carro, no interior do carro, para deixar ele tirindo, né? Sem gerbens nenhum, eles limpam o carro por dentro. Ela vai oxisanitizando tudo por dentro do carro, inclusive, e tira até o vírus do Covid-19, tá, gente? Muito importante isso, né? R$ 39,90. E as revisões, né? Você vai querer vir fazer uma revisão aqui na Auto Mega. As revisões, eles estão fazendo em cinco vezes no cartão. Só que a revisão deles é bem barata, tá? Porque já é... As revisões já têm o preço de custo delas. Antes de você comprar o carro, você já sabe quanto que vai gastar. Você pode também vir aqui na Auto Mega. Eles têm também um sistema de geometria, né? Para você fazer a geometria do seu carro. E é bem equipado aqui essa parte de geometria, balanceamento de rodas, né? Eles têm todo o equipamento aqui. Você vem aqui, faz a geometria do seu carro aqui na Auto Mega Renault. E a oficina deles, gente, é uma oficina que é bem equipada, né? Gurizinho, mostra a oficina. Claro, nós estamos gravando hoje, é um sábado. Então, claro que a oficina está vazia no sábado, né? A oficina não trabalha sábado, trabalha de segunda a sexta. Então, olha só, a qualidade dessa oficina, né? A limpeza de uma oficina, isso voga muito, né? Porque você sabe que você está trazendo um carro para uma oficina onde ela é bem limpa, bem higienizada, né? Você já vê... Só essas imagens já falam tudo, né? Não precisa nem eu falar muita coisa aqui. As imagens falam tudo. A oficina é da Auto Mega Renault, é assim, a limpeza, né? Você vem aqui, você é bem atendido, tem mecânicos aqui treinados na fábrica. Então, vem para cá. Se você quiser fazer a revisão do seu carro, ou se você tem um Renault, quer fazer algum reparo nele, não só revisão, algum reparo para fazer, traga para cá, Auto Mega. Aqui também tem oficina mecânica e com técnicos mecânicos treinados na fábrica. E aqui também tem pneu. Se você precisar de pneu para o seu carro, vem para cá. Eles também têm pneus para vender aqui. Agora, aqui ao meu lado, ele... O nosso querido Felipe, aqui da Auto Mega Renault de Brusque. Felipe, nós estamos gravando hoje, é sábado, né? Dia 1º. Dia 4º, terça-feira, aniversário de Brusque, 160 anos. 160 anos. É bastante história, tá? Uma cidade abençoada, uma terra abençoada, que nem diz o outro. Já foi passado poucas e boas aí, mas... Permanecemos fortes na luta, que nem diz o outro. Um abraço a todo o pessoal brusquense. A Auto Mega parabeniza vocês todos aí. Brusque é sucesso, gente. Tem só a crescer cada vez mais. Isso aí, Betão. Vamos para cima, né? É, inclusive, 160 anos dos quais, 54 eu vivi. Estou com 54. Salve, Brusque Imortal. Brusque Imortal, né? E vamos para cima, Bruscão também, né? Não esquecendo. É verdade, Bruscão é um domingo, né? Bruscão é um domingo. Vamos lá, vamos em busca desse campeonato aí. Vai ser nosso, não tem erro, não tem erro. O time está muito alinhadinho aí, vai dar tudo certo. Pessoal, falando na nossa queridinha aqui, nosso lançamento do ano, a Duster. Estamos com um bônus especial para ela aí, para iniciar esse mês de agosto, um mês longo de vendas. Então, assim, pessoal, para começar hoje, dia 1º, com o pé direito, esse carro aqui, 79,990. Ele está apenas 73,990. E assim, pessoal, assistiu a TV Brusque, deu o toque lá, que viu nossa filmagem aí, ganha emplacamento e IPVA. Olha só, então, assim, ó. Há bônus agora para essa semana. Então, de 6 mil de bônus na Duster. E se você falar que viu aqui, emplacamento... IPVA é por nossa conta. Olha só que... O Felipe me bota no meio aí da história. É isso aí, pessoal. Essa versão aqui é a ZEN. Com esse valor, o grande diferencial que você leva de brinde, o PEC Connect, né? O que é o PEC Connect? É o sistema de multimídia integrada, é o MediaNave Evolution, né? Ele é todo pareado com o celular e o piloto automático e o farol de neblina. Essa daqui é a versão inicial da Duster. Só que com esse bônus que a gente conseguiu com a fábrica, a gente está dando todo esse pacote, os 6 mil reais, que no final dá uma conta aí de quase 10 mil reais de bônus, tá entendendo? Ah, com certeza. Ô, Felipe, é a versão inicial e a ZEN, mas mesmo assim ela é completa, né? Mesmo assim ela é completa, é isso mesmo. Ela fica mais completa ainda com esse PEC Connect, né? Que é o multimídia, é o piloto automático, é o farol de neblina. Ela já vem com a direção 100% elétrica, com regulagem de altura e profundidade, vidro elétrico nas quatro portas, né? Então, assim, ó, é um carro extremamente completo, um designer super inovador. O pessoal da nossa montadora aí renovou bastante esse carro. Então, questão de espaço interno, hoje, ela é uma das maiores da categoria, se não é a maior da categoria, né? Com uma boa altura do solo, um porta-malas de 475 litros. O gurizinho está mostrando aí pra gente. Pode ver que ela tem o banco bipartido, né? Se tu quer levar uma coisinha um pouco maior, está com quatro ou três ocupantes, você tem a opção de rebater o banco paralelo, né? Como eu falei pra você, Betão, um carro que tem uma excelente altura do solo. Aqui a nossa região, às vezes, o pessoal gosta bastante de ir pra praia, pra sítios, fazer aquela festinha, aquela churrascada, que nem diz o outro, né? Então, aqui tu vai poder encher teu porta-malas de comida, de cerveja, enfim, o que for levar pra essa festa aí. E não tem aquele perigo de estar se preocupando com uma estrada ruim. A Duster, ela é o pau pra toda obra, que nem diz o outro, né? É um carro que vai dar bem no asfalto, vai dar bem nesse tal de chão, vai se dar bem no calçamento. Então, assim, pode ter certeza que tu vai ter um uso misto nela, muito, muito bem aproveitado mesmo. Ô, Felipe, essa Duster já vem com o novo motor Renault, não? Já, já. O nosso motor aí é tecnologia, o SCE. Não tem mais correia dentada, é tudo corrente de comando. Aquelas revisões ali, periódicas de três anos ou oitenta mil quilômetros, que se tornam caras por causa dessas trocas de correia, retentores, polis e tal ali, não tem mais nesse motor novo ali. Além de tudo, ela passou de cento e quatorze pra cento e vinte cavalos. Ela tem uma potência muito boa. Ela tem o sistema eco aqui pro teu uso dentro da cidade. De tá com aquele trânsito, o negócio tá meio parado, tu ativa o sistema eco, ela reduz dezenove por cento a potência dela, pra tu ter uma economia maior nessa modalidade com um trânsito bem, bem intenso, né? Pra sua viagem, desliga o modo eco, ela volta por cento e vinte cavalos, aí se torna mais econômica, ela vai andar mais solta, né? Eu não sabia dessa parte do sistema eco aí, essa aí é novidade pra mim, essa eu não sabia. É show de bola, cara. O pessoal que anda bastante dentro da cidade, ela dá uma diferença muito boa. Hoje a média do imetro dela é de onze a doze quilômetros com litros dentro da cidade. Tem cliente meu fazendo doze e meio, treze, só usando essa função ali. Isso dentro da cidade. Aí, pras suas viagens, tu desliga o modo eco, tu vai ter toda a potência, ela vai dar mais economia ainda porque vai andar com o carro mais solta, né? Com certeza, mas doze, doze e meio dentro da cidade, é muita coisa pra um carro grande, ela é uma SUV, né? Muita coisa. A gente sempre vem falando aí, os carros normais fazendo entre dez e onze, tá entendendo? Então aqui a gente tem uma SUV, um carro alto, um carro grande, um carro pesado, fazendo essa média de quilometragem. Realmente, assim, ó, a Renault, ela preza muito. Vida a bordo, economia e o conforto. E, ô Felipe, e agora também, depois que eles compraram lá a Nissan, né? Tem muita tecnologia que veio da Nissan e foi incorporada agora a Renault também, né? Foi incorporada com a Renault. A gente tá aqui no Exotar, naquela troca de favores, né? A gente pegou muita coisa deles. A própria Nissan também pegou muita coisa nossa, a altura do solo, essa plataforma com espaço maior. Então, assim, foi um elo que deu certo, tá entendendo? Deu muito certo a nível mundial, né? E, assim, a gente só tem a ganhar aqui no Brasil, porque até então a gente não via um carro, assim, com espaço interno. A gente via naquela evolução que eram as peruas, as minivans, tá entendendo? Agora a gente tem os SUVs, que é o queridinho do pessoal, né? Um carro que ele agrega bastante valor, que nem eu falei nessa questão do uso misto, né? Praia, sítio, passeio, lazer, trabalho, tudo isso num carro só. Quer dizer, a Duster é um carro que deu certo, né? Cidade, estrada e rural, né? Isso mesmo. Eu trabalho aqui desde a inauguração da nossa loja aqui, que foi em 2011, né? Logo em 2012, a Duster já foi lançada. Então, assim, ela foi um sucesso de vendas de lá pra cá, sempre primeiro lugar no segmento dela, tá entendendo? É um carro super bem vendido, super bem aceitado. A revenda dela é muito boa, tá entendendo? Não, a depreciação dela é fantástica também, assim, a questão de... Ah, peguei o carro aqui, daqui 3, 4 anos vou vender. Estralou o dinheiro, tu vende, meu amigo. Pode ver meu parte aqui, eu pego uma, duas, três por mês ali. Não para uma semana os carros, tá entendendo? Então, esse é o grande diferencial da Duster. É o custo-benefício, né? Tem um carro com valor agregado bom, são 3 anos de garantia, revisões, preço fechado, como você falou antes, a nossa oficina ali, a cara 10 mil quilômetros a um ano. Você sabe o que tu vai gastar, você sabe o que vai ser trocado. Então, tudo isso gera uma segurança pra quem tá adquirindo carro, né? Então, assim, pessoal, vale a pena vir fazer um test drive, tô com o meu test drive disponível. A hora que vocês quiserem, tá passando por aqui. Ah, eu quero conhecer o carro, quero dar uma volta com o carro. A gente vai ter o prazer de levar vocês pra dar uma volta com esse carro, pra experimentar. Em seguida, a gente entra numa negociação, porque aqui em Brusque a gente não perde negócio, Betão. Ah, agora eu gostei. Em Brusque não perde negócio, a Auto Mega não perde negócio aqui em Brusque. E se você quiser rever o test drive com a nova Duster, só buscar lá no YouTube, tem lá no programa Auto Show. Tem o test drive com a nova Duster que a gente fez também aqui. Tem o test drive lá, a gente deu uma explicada boa nos comandos de som ali, nessa parte do painel dela, o instrumental ali. Pode acompanhar lá que vocês vão gostar. Busque lá no YouTube, Auto Show, que você vai ver lá o test drive com a nova Duster. Dito isto, vamos fazer agora o encerramento aqui do Auto Show na Auto Mega Concessionária Renault para Brusque, região. Lembrando que se você não puder vir, você tem medo com relação ao Covid-19, ligue para cá, que eles vão até você e levam o test drive para você fazer o test drive. Qual é o número, Felipe? Aqui o nosso número é o 3044-0100. Liga para a gente, pessoal, que a gente vai até você. Não precisa se preocupar. É isso aí. Então tá. Vamos convidar o pessoal para vir aqui para a Auto Mega? Vamos convidar sim. Vem para a Auto Mega! Vem para a Auto Mega! Vem, vem, vem! Estamos aqui na Visto Alto. A Visto Alto é a sua parceira na hora de fazer uma vistoria. Você que é lojista ou você que é particular, quer fazer a vistoria do seu carro, vem aqui na Visto Alto. Você vai ser muito bem atendido. E aqui na Visto Alto você tem um amigo. Se der algum problema com o seu carro, que não passar na vistoria, eles aqui vão te orientar para você poder regularizar o seu carro. Aqui você não vai ficar na mão. Tem casos aí que a gente sabe, né? O pessoal faz a vistoria, aí o carro é recusado na vistoria e o cliente, o sujeito tem que se virar sozinho, né? Se virar nos 30, como a gente diz, né? Aqui na Visto Alto, não. Aqui você vai ter um aporte para você ficar mais seguro. Se o seu carro deu algum probleminha, não passou na vistoria, eles vão orientar você como fazer para poder regularizar o seu carro. Cheguei, vamos conversar aqui com o Jordão. O Jordão e o André. O Jordão e o André, aqui da Visto Alto, são os proprietários aqui. O Jordão, o lojista, ele pode fazer uma parceria aqui com vocês para ter um desconto aqui, um diferencial no preço para lojista. Tem isso ou não? Temos um diferencial aí no preço para lojistas, né? Na área de carros. E a gente busca sempre ter essa parceria com o nosso lojista, essa proximidade. Se tem algum problema, alguma dificuldade ali na questão do veículo, a gente sempre busca telefonar, sempre busca essa proximidade com o cliente para poder fazer a vistoria da melhor maneira possível para sempre agradar os dois lados, né? A vistoria e a questão do nosso cliente, nosso lojista e nosso amigo. Legal. E André, se eu vier com o meu veículo aqui e por um acaso ele for reprovado, vocês dão suporte, orientam o cliente, como deve proceder para, no caso, regularizar o seu carro? Sim, claro. A gente tem uma questão aí que a gente usa sempre, a questão do bom senso, para deixar o lojista, o cliente mesmo, que venha fazer particular, sempre bem orientado para buscar as partes, para facilitar, né? Onde ele deve buscar a solução do problema, né? É, porque a gente, eu já tive notícias de pessoas que foram fazer a vistoria, aí o carro recusou, o cliente fica na mão, fica perdido, não sabe o que fazer, a vistoria, no caso, é onde ele fez, não orienta direito e tal. Aqui não, né? Aqui vocês orientam para que seja feita a regularização do veículo de maneira correta, certo? É isso mesmo. A gente sempre tenta buscar o cliente para a gente. A gente sempre tenta agradar, verificar o que precisa, se tem alguma questão, a gente orienta para onde é que precisa, o que precisa fazer no carro, né? Para poder regularizar. Tem sempre um prazo ali que a gente dá para o cliente poder retornar aqui para refazer a vistoria nesses casos, né? Quando tem esses problemas. Mas, normalmente, nos casos, é bem tranquilo. Não tem um tempo aí muito de espera. A questão da vistoria em si, né? A gente tem um tempo bem curto, tempo de vistoria, né? A princípio, acho que é isso. Uma vistoria hoje leva em torno de quantos minutos, assim, para fazer? O cliente chegou aqui, é atendido, leva o quê? Uma vistoria hoje para eu fazer uma vistoria bem completa, em torno de 25 minutos. De 20 a 25 minutos o cliente já sai satisfeito aí com a sua vistoria para fazer a transferência. Visto alto. Aqui você tem parceria. Aqui você traz o seu carro, sua moto, seu caminhão para fazer a vistoria. E é bem atendido. E se der algum problema, como a gente já conversou aqui, eles vão lhe orientar. Você não vai ter que se virar nos 30, não. Eles têm como fazer procedimento, peritos, né? Para ajudar você a regularizar o seu carro. Vem para cá. Visto alto. A visto alto fica onde, Jordão? A visto alto, ela fica situada aí na rua Pedro Werner, 158, nos fundos do Léo Placas. É bem ao lado do Arco e Materiais de Construções. Junto ao Detran, em torno de 100 metros, ali depois do Detran. Tem a entrada pela rua Pedro Werner e também pela Avenida Beira Rio, junto ao Arco e Materiais de Construção. Pertinho do Detran, visto alto. Aqui você faz a vistoria e é bem atendido. E este foi mais um programa Auto Show, aqui pela nossa TV Brusque, a TV da nossa cidade. Essa semana, Brusque comemora 160 anos. E nós vamos mostrar a praça aí, a praça da Bandeira, né? Que fica em frente à prefeitura. Muito bonita essa praça. Infelizmente, em função da pandemia, hoje você não pode sentar nos bancos e conversar, mas daqui a pouquinho nós vamos estar aqui de volta, desfrutando dessa linda e maravilhosa praça, aqui em frente à prefeitura. Gente, não esquecendo, você vai comprar um carro, precisa fazer uma vistoria cautelar. Essa vistoria cautelar você vai fazer na Visto Alto, que fica ali na Avenida Beira Rio, né? Avenida Beira Rio. Ou então você pode entrar pelo outro lado, ali pertinho do Paissandu, também tem entrada pra você entrar na Visto Alto. Visto Alto, lá você vai fazer uma vistoria de qualidade. Tá comprando um carro? Tá com medo? Será que é o Betão? Mas será que o meu carro tá tudo ok? Vai lá na Visto Alto, faça a vistoria cautelar. E se você vai fazer apenas a transferência do seu carro e tal, também precisa de uma vistoria? Visto Alto, lá você vai ser bem atendido e o pessoal lá é qualificado pra fazer a vistoria do seu carro. Gente, obrigado a todos que nos assistiram. Tchau, até semana que vem com mais um programa Auto Show. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri